Jesus O Gua Ma Sa O U Re Mo Ma Nye Van Asin Mã Nau Sa E I O Gua Ma Sa É o Gua Mausa, é nasci É o Gua Mausa, é o Sae É o Gua Mausa, é o Sae É o Gua Mausa, é o Gua Mausa É o Gua Mausa, é o Gua Mausa, é o Gua Mausa 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 É o Gua Mausa, é o Gua Mausa, é o Gua Mausa É o Gua Mausa, é o Gua Mausa, é o Gua Mausa, é o Gua Mausa É o Gua Mausa, é o Gua Mausa, é o Gua Mausa É o Gua Mausa, é o Gua Mausa, é o Gua Mausa Amém. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.